Olá, esse é o meu vídeo 2. Eu vou falar sobre a base de qualquer influência ou de persuasão. Você sabe qual é essa base? Bom, nos meus estudos, nas leituras de livros, eu vi que todas as pessoas muito persuasivas e que realmente tem o dom de influenciar as pessoas, elas tem algo em comum. Sabe o que é? Elevada autoestima. Mas aí você pode me perguntar, e como eu elevo a minha autoestima a um ponto de não ser uma coisa falsa? De não ser uma coisa superficial, que eu chegue no espelho, fale que me ame, fale que sou linda, mas que eu tenha autoconfiança para resolver qualquer problema, em qualquer situação. Por mais difícil que a situação pareça. Bom, eu vou lhe dar algumas dicas que você pode aumentar automaticamente a sua autoestima de uma maneira duradoura, que nunca mais, nunca mais você vai se preocupar em aumentá-la de novo. A primeira, a primeira dica é que você tem que aumentar o seu conhecimento específico. Em tudo que for necessário, leia livros, veja vídeos, ouça exemplos de pessoas que já passaram pela situação que você queira passar. E a segunda coisa, mas não menos importante, é o autoconhecimento. Você tem que saber quais são suas habilidades, quais são suas fraquezas. E se você ainda não sabe, eu vou dar uma técnica muito simples, de que você vai descobrir exatamente quais são suas habilidades e suas fraquezas. Você deve escrever uma carta de amor para você mesmo. Uma carta de amor? Exatamente. Comece assim. Bom, agora você já entendeu qual é a base da persuasão e da autoconfiança. É a autoestima elevada. Então, até o terceiro vídeo. Tudo de bom para você e até lá!